O que a gente... me perguntam bastante, Nana, a máquina doméstica, ela costura jeans? Ela costura materiais mais pesados? Sim, ela costura, mas você vai ter que fazer a troca da agulha, tá? A gente usa a agulha padrão, que é a agulha ou 11 ou 14, que são para tecidos médios e mais finos. Agora, quando você tem um jeans, quando você tem um brim, a diferença não é que sua máquina não costura, é que talvez você tenha a agulha errada. Então, a gente entender as agulhas também é muito importante.